Fui no baile do trinta, meti o swing louco As novinha pirada no pique do criminoso A peça na cintura, o lança tá na mão Vou meter nas gostosas, soca, soca, botadão Fui no baile do trinta, meti o swing louco As novinha pirada no pique do criminoso A peça na cintura, o lança tá na mão Vou meter nas gostosas, soca, soca, botadão Abre o paredão que a porrada é segura, menina Morp, morp nessa rapidão, relaxa pra Não se assusta, só mexa o bumbum Índio Music, bebê Pontes Então taca devagar, pra ninguém nos escutar Eu desço o chão, tranquão, fica sem parar Eu desço o chão, tranquão, fica sem parar Eu desço o chão, tranquão, fica sem parar Isso é bizarro de mulher Lembra bater com o floredois Chama O meu baile do trinta Mete o swing louco As novinha pirada no pique do criminoso A peça na cintura, o lança tá na mão Fomentei nas gostosas, só cachoca, botadão Fui no baile do trinta, mete o swing louco As novinha pirada no pique do criminoso A peça na cintura, o lança tá na mão Fomentei nas gostosas, só cachoca, botadão Pop, pop nessa rabo, então relaxa pra Não se assusta, só mexa o bumbum Ela tava a riscada Indio Music é potência Então, então tá devagar Pra ninguém nos escutar Eu desci chão do rô Pra que uma pica sem parar Eu desci chão do rô Pra que uma pica sem parar Eu desci chão do rô Pra que uma pica sem parar Eu desci chão do rô